O item 3, processo 48.500.783.2569, transferência de instalações da subestação Henry Borden, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista e a Companhia Piratininga de Força e Luz, bem como o estabelecimento da parcela adicional da receita anual permitida referente a operação e manutenção de instalações de transmissão, a CETEP, em função da incorporação das instalações da subestação Henry Borden, classificadas como rede básica. Diretor-relator do Antrapeptone, informe que há pedido de sustentação oral. Em 4 de dezembro de 2012, foi celebrado o segundo termo aditivo ao contrato de concessão 2, entre a União e a EMAI, prorrogando a concessão para explorar a usina de Henry Borden. E por meio de ofício, de 2 de agosto de 2013, a EMAI solicitou transferir para a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, as instalações da subestação de Henry Borden, que não seriam de interesse restrito da usina. Após a instrução processual, na qual foram acolhidas as manifestações da CETEP, da Eletropaulo, da Piratininga, e também da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, e de diversas áreas da ANEL, como a SRT e a SCT. Então, por intermédio dessa nota técnica conjunta, essas superintendências analisaram o pedido e recomendaram transferir instalações da subestação de Henry Borden com características de sistema de distribuição para a CPFL Piratininga e para a CETEP, aquelas com características de rede básica. E a Procuradoria Federal da ANEL também está a se manifestar nos autos. Ela o fez conhecendo da minuta de resolução e chancelou a proposta que foi encaminhada para o gabinete do diretor relator da matéria. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Luiz Antônio Chomuni, representante da EMAI. Bom dia a todos. A EMAI faz presente aqui, apenas para reforçar a importância dessa regularização, de uma situação atípica, atípica tanto do ponto de vista regulatório, quanto também do ponto de vista da atribuição correta desses custos de operação e manutenção das instalações de conexão, que aqui estão sendo discutidas. Nós devemos enfatizar que esses ativos de distribuição e transmissão foram incorporados indevidamente ao patrimônio da EMAI, quanto da desverticalização do setor e do processo de decisão da antiga eletropaula, ocorrida no início de 1998. Desde então, durante esses mais de 18 anos, embora não sendo ativo de geração, a EMAI operou e manteve essas instalações dentro dos padrões de qualidade e funcionamento característicos do nosso setor. Além da responsabilidade pela manutenção, a EMAI, durante o transcorrer desse período, manteve ininterruptamente um posto de trabalho dedicado a essa subestação. A partir de janeiro de 2013, com a prorrogação da concessão da usina em rebordem, concedido no âmbito da MP 579, depois convertido na Lei nº 12.783, tais ativos de conexão não foram considerados na respectiva prorrogação da concessão. Portanto, no regime de remuneração por cotas, os ativos relacionados ao em rebordem são aqueles exclusivos da atividade de geração de energia, de forma correta, não incluindo atividade de conexão da subestação em rebordem. Então, por essas ações expostas, nós voltamos a enfatizar a importância para a EMAI da conclusão do processo de transferência dos ativos da subestação em rebordem, corrigindo essa situação atípica que perdura há muito tempo, em que uma empregeração detém, opere e mantém equipamentos de transmissão e distribuição. Por fim, gostamos de registrar aqui o nosso reconhecimento à diretoria da ANEL, e às superintendências envolvidas na condição desse processo, especialmente aos técnicos da SRD, Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, da SRT, da SCT e da SFF. É só essa a nossa manifestação. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Verifica-se que, desde 2002, a EMAI argumentou o quê? Quando da cisão da Eletropaulo, lhe foi atribuída a responsabilidade pelas instalações da subestação em rebordem, em 88 KV e 230 KV, que não seriam do interesse restrito da usina, mas sim teriam características de instalações de distribuição ou transmissão. E nos termos do anexo 2, do segundo termo aditivo do contrato de concessão nº 2, 2004, que foi firmado entre a União e a EMAI, as instalações de transmissão de estereço e restrito da usina de Enri Borden são compostas por subestação elevadora com dois transformadores de 11,88 KV de 46,5 MVA, cinco transformadores de 11,88 KV de 60 MVA, um transformador de 11,230 KV de 75 MVA e seis transformadores de 13,8 KV, 230 KV de 75 MVA e, por fim, um transformador de 230,88 KV de 75 MVA. Percebe-se, portanto, que, consoante formado pela SRT, pela SRD e pela SRT, na nota técnica nº 40, de 2015, não integram a concessão da usina de Enri Borden os setores de 88 KV e de 230 KV, bem como as entradas de linha conectadas às concessionárias de distribuição e à CETEP. Tais instalações não são de uso exclusivo, ou seja, de uso de interesse restrito da central geradora. A resolução normativa nº 67, de 8 de junho de 2004, classifica como instalações de rede básica, linhas de transmissão, barramentos, transformadores de potência e equipamentos de subestações em tensão igual ou superior a 230 KV, que tenham sido cedidos, doados ou transferidos à concessionária de transmissão, exceto aqueles de uso exclusivo de consumidores livres ou de uso exclusivo ou compartilhado de central geradoras. Dessa maneira, as unidades organizacionais recomendaram que as seguintes instalações da subestação Enri Borden fossem transferidas sem ônus à CETEP e passassem a ser classificadas como instalações integrantes da rede básica. E aqui a gente traz a relação de instalações. Enquanto o setor de 88 KV, as unidades organizacionais também recomendaram, por considerá-las como instalações de sistema de distribuição, que essas fossem transferidas à concessionária de distribuição local, que é a CPFL e Piratininga. E a figura 1 apresenta o diagrama simplificado da subestação Enri Borden e destaca as instalações passíveis de transferência sem ônus à CETEP, que está na cor laranja, as que devem permanecer na concessão de geração da EMAI, que é a que está na cor verde, porque está relacionada à usina de Enri Borden, e as do sistema de distribuição passível de transferência para a CPFL e Piratininga. E as superintendências informaram também que a CPFL e Piratininga, por intermédio de relatório anexo à carta 76, de 30 de maio de 2014, identificou as instalações como função de distribuição de forma idêntica ao que se aponta na figura 1. Enquanto as instalações com característica de rede básica, a SRT recomendou fossem transferidas sem ônus à CETEP e registrados no ativo imobilizado, tendo como contrapartida obrigações vinculadas à concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, ou seja, seriam bens alocados na concessão como obrigações especiais. E as unidades organizacionais informaram ainda que eventuais pedidos de indenização por parte da EMAI deveriam ser analisados em processo próprio, que trata do cálculo dos investimentos em bens revestíveis ainda não amortizados ou depreciados, nos termos da resolução da ANEL 596, de 2013. Para calcular a parcela adicional da Receita Anual Permitida, a RAP, em favor da CETEP, as superintendências adotaram procedimento idêntico ao utilizado para as autorizações de reforços de transmissão. A partir do Banco de Preços de Referência ANEL, aprovado pela resolução homologatória 758, de 2009, apuraram, então, o valor novo de reposição das instalações a serem transferidas e, sobre ele, aplicaram 2%, para calcular a parcela adicional de RAP referente à operação e à manutenção. E, consolante informado também na nota técnica 40, os procedimentos e as metodologias adotadas atendem ao disposto no submódulo 9.7, aprovado por essa agência, em sua resolução 643, de 2014, dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, de que trata a resolução 435, de 11. Nos termos do disposto no artigo 6º da portaria 274, de 2013, foram aplicados, então, os fatores redutores relativos ao REID. E as superintendências destacaram que, conforme o contrato com a sessão 59, de 2001, no cálculo da RAP, não foi incluso nenhum valor para cobrir despesas de PIS, PASEP e COFINS, haja vista que tais tributos seriam repassados por fora quando do faturamento. As unidades organizacionais observaram que, como as instalações se encontravam em operação comercial, o marco inicial para receber o adicional de RAP pela CETEP seria a data de conclusão da transferência sem ônus de todas as instalações comprovadas na ANEL. Esclareceram que, operacionalmente, o recebimento do adicional ocorreria a partir do reajuste subsequente à transferência, quando seria incluso, então, parcela de ajuste relativa ao período entre a data da transferência, que a Horacio faz, e a de reajuste da empresa. A tabela 1 apresenta as instalações a serem transferidas a CETEP, o VNR utilizado no cálculo, e os correspondentes valores de adicional de RAP para cobrir os custos de operação e manutenção, e aqui a gente elenca instalação a instalação, o VNR e a RAP. Já em relação às instalações com característica de distribuição, que terá a assunção pela CPFL e pela Tininga, observa-se que, consultada pela SRD e a SFF, que é a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, emitiu um memorando de 30 de outubro de 2014, de número 1124, no qual descreve os critérios e as indenizações a serem pagas na transferência da instalação à distribuidora. A respeito da contratação do uso do sistema de distribuição após a transferência das instalações, as superintendências destacaram que as resoluções normativas 414 de 10 e a 506 de 12 determinam a celebração dos seguintes contratos, que deve ser observado. Então, no caso, para o acesso da Eletropaulo às instalações da CPFL e Piratininga, celebrar o contrato o CURG, o CCD, entre distribuidoras, e aqui a gente traz para a linha de transmissão a RBORDEN SU-1, RBORDEN SU-2, RBORDEN Pedreira-1 e RBORDEN Pedreira-2. E para o acesso do EMAI, às instalações da CPFL, também devem ser firmados os contratos CURG e CCD para as unidades geradoras de 1 a 7, e a interligação das barras de 88 e 230 KV. Quanto aos montantes de uso a serem contratados pela usina de RBORDEN, nos pontos de conexão, as unidades organizacionais, por considerarem a resolução autorizativa 152 de 2005, que estabelece a cobrança de encargo de uso com base na energia assegurada da usina, bem como a portaria 21, que fixa a garantia física da usina de 127,7 MW médio, recomendaram que o montante a ser contratado via CURG e via CURG, fossem proporcionais à capacidade de geração conectada na transmissão em 230 KV e na distribuição em 88 KV. Assim, senhores diretores, por verificar que a capacidade de geração da usina é de 889 MW e que 485 estão conectados no sistema de transmissão e 404 estão conectados na distribuição, as superintendências que analisaram o processo aconselharam que o montante de uso do sistema de transmissão equivalesse a 54,6% das garantias físicas da usina, ou seja, 69,67 MW, e que o montante de uso do sistema de distribuição a ser contratado equivalesse a 45,4%, ou seja, 58,03 MW, totalizando assim os 127 de garantia física. E para manter o tratamento dado pela resolução autorizativa 152, haja vista as particularidades, a importância da usina e a limitação do uso da água, as superintendências opinaram que os encargos de uso fossem fixos, independente dos valores médios, dos valores medidos, sem cobrança por eventual ultrapassagem de murge ou murche, sem prejuízo da atualização dos montantes contratados diante de eventuais modificações na garantia física da usina. E dessa forma, considerando que os ativos a serem transferidos não integram o contrato de concessão nº 2, entre a União e a EMAI, e que a SRT, a SRD e a SCT atestaram tanto as respectivas naturezas das instalações de transmissão e distribuição, quanto a observância aos dispositivos legais e regulamentares relativos ao cálculo da RAP, cujos ativos devem ser transferidos à CETEP e à CPFL Piratininga, como recomendação das unidades organizacionais, então. E assim, diante disso, a partir de tais argumentos que constam no processo 48.500.000.783.2005.69, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de determinar a transferência da EMAI para a CPFL Ipiratininga das instalações da substação de OR e Borden, com característica de sistema de distribuição de energia elétrica, em até 90 dias após a publicação da resolução. E também determinar a transferência da EMAI para a CETEP das instalações listadas na tabelão deste voto, em até 90 dias após a publicação da resolução. E determinar a inclusão do encargo de uso calculado com base no MURCH, 69,67 MW no CURG, a ser celebrado entre EMAI e ONS. Determinar a inclusão do encargo de uso com base no MURCH, 58,03 MW no CURG, em contrato celebrado entre EMAI e CPFL. Determinar a atualização do MURCH e do MURCH com efeitos retroativos à data da modificação, caso ocorra modificação na garantia da usina de Henry Borden, ou na potência de geradores instalados. E estabelecer os valores da parcela adicional de RAP, totalizando R$ 518.545,03 a preço de junho de 2014, referente à operação e à manutenção das instalações de transmissão da subestação de Henry Borden, transferidas à CETEP, a qual a transmissora fará jus a partir da transferência não onerosa das instalações. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por determinar a transferência da EMAI para a CPFL Piratininga, das instalações da subestação Henry Borden, com característica de sistema de distribuição de energia elétrica, em até 90 dias após a publicação da resolução. Determinar a transferência da EMAI para a companhia de transmissão de energia elétrica Paulista, da CETEP, das instalações listadas na tabela 1 do voto, também em até 90 dias após a publicação da resolução. Determinar a inclusão de encargo do uso calculado com base no MUST de 69,67 MW, do CUSD a ser celebrado entre a EMAI e o ONS. Também determinar a inclusão de encargo do uso calculado com base no MUST de 58,03 MW, do CUSD a ser celebrado pela EMAI e a CPFL Piratininga. Determinar a atualização do MUST e MUST com efeito retroativo à data da modificação, caso ocorra a modificação na garantia física da UHE ou na potência dos geradores instalados, da UHE em riborda. Estabelecer os valores da parcela adicional da RAP, totalizando pouco mais de R$ 518 mil a preço de julho de 2014, referente à operação e à manutenção das instalações de transmissão da subestação em riborde, transferido à CETEP, a qual a transmissora fará jus a partir da transferência não onerosa das instalações. Próximo item.